Dia 9 de agosto de 2008, dia 17 é meu aniversário, tá? Vocês estão assistindo aí, eu quero um presente, busca um gômetro, qualquer carro. Vai lá, Jenny, filma a aula lá do pessoal, você dá um paulo. E aí Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo O que é isso? O que é isso? A porta, porque esse fundo laranja ficou bonito. Ficou bonito? Ficou legal. Oi, meu nome é Maia, não veio com a fila. A gente é o nosso formado mais velho do projeto. Uma tem 40 anos, a outra tem 50 anos. Mentira! Eu tô com 10 anos, eu tô com 16. Eu entrei com quase de 12 a 11 anos e agora eu tô com 15. Pode chegar mais tempo. A gente já fez vários desfiles juntos, já dormimos juntos. Foi no projeto que a gente virou amigo. E a nossa cidade tá crescendo. A cidade faz, mesmo antes de fazer um desfile. É. Mas é bom, né? Ficar a passagem de vez em quando. É mesmo. E o que vocês acham do Tom? Bom, o Tom é uma pessoa muito legal, que ajuda várias pessoas que não têm condições de pagar o custo. Ele é fácil. Ele é bem chato, você, mas é a sua irmã. É, se a gente conheceu ele assim, é aqui que a gente vai levar um pouco dele. A gente gosta dele, gente. Gente, gente. Então é isso. Tchau. Tchau. Oi, meu nome é Jay. E através da Carminha, eu... Vai? Foi através de mim que a gente conheceu o Tom e... E hoje é formada, olha a gente que não é muito, sacamos filhos. Apesar que a gente parece muito mais. Manda beijo pra câmera, gente. Uh, 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 uh.